A feira mal começou e já é possível encontrar muitos resíduos de alimentos. A Viviane já vende o abacaxi descascado para os clientes. E por aqui vai juntando o que sobra. Eu coloco aqui dentro das caixas, fica mais fácil recolher depois, né? Mas é isso aí, realmente a feira produz muito lixo, digamos assim, né? O Edmar trouxe 17 mãos de milho para vender na feira. Ele descasca, corta e entrega limpinho para o consumidor. Eu levo de todo jeito, na casca, cascado. Na banca do Dirceu ele vende folhagens e mandioca. Mas conta que já tem o hábito de recolher as sobras acumuladas para dar um destino adequado. As folhagens, as cascas de mandioca eu levo e faço compostagem. O Rosivan traz 160 quilos de cana de açúcar para preparar garapa. O caldo de cana gera mais de 100 quilos de resíduo. Mas ele não deixa ir para o lixo, não. Os pequenos fazendeiros aqui do entorno vêm ao final da feira e recolhem. Palha de milho, de cana, de alface, de algumas coisas assim. E esses resíduos alimentícios, eles levam para dar para os animais. Para amenizar o impacto causado pelo lixo produzido nas feiras livres da capital, a prefeitura lançou um projeto piloto de compostagem. A intenção é transformar os resíduos de frutas, legumes e verduras produzidos nas feiras livres em composto orgânico para ser usado como adubo em praças, jardins e espaços públicos da capital. A iniciativa da prefeitura vai permitir o reaproveitamento desse material orgânico que iria parar no lixo comum. E desta forma vai ajudar também a aumentar a vida útil do aterro sanitário, que deixa de receber esse descarte. Primeiramente, falar do meio ambiente, onde os feirantes estão juntamente conosco nesse momento de separar o que eles produzem enquanto resíduo. E também a importância do nosso aterro sanitário, que está sobrecarregado de material. Então, se a gente conseguir desviar parte dele para um produto ainda futuro, que é o fertilizante, isso é de grande valia e proveito para o meio ambiente. Num primeiro momento, os agentes da AMA vão orientar os feirantes a como separar adequadamente os resíduos orgânicos para a destinação correta. Nós não queremos misturar isso com o lixo comum, porque isso aqui é um material muito rico em matéria orgânica, que promoverá a compostagem. Então, a AMA virá aqui e recolherá o que for orgânico, separado pelos nossos feirantes, e encaminhará ao viveiro da UFG para trabalhar num projeto de compostagem. A Lucilene trabalha com reciclagem e também gostou da ideia. Bom demais, porque reaproveita tudo, né?